E perdidas de iluminar Conta nos olhos já não podem ver Coisas que só o coração não pode entender Fundamental é mesmo o amor Seu presidente é um relato já soube Calor, investe em casa, compre o que está sanado E eu nem, só não conto comigo, não quero jogar No burro, me deu na cabeça, acendei um milhão Caramba, me sentar Obrigado 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 Obrigado